yo o que é pessoal hoje estamos reagindo ao gram this is a canada sandalwood movie e se vocês não estão se inscrevendo eu sugiro que se inscreva no canal porque 80% de vocês assistem os vídeos você tem um rio e então você não clica aquele botão azul 20% de vocês eu amo vocês porque vocês são vocês são o melhor 19.6% você sabe vocês se inscreveram então clica aquele botão e like esse vídeo ok então essa é parte 7 se você não viu as outras partes vá e assista e se você não sabe quem eu sou hey só conhece uma coisa jash já viu meu vídeo e prashat nil eu acredito que você não esperava isso certo claro que você fez eu estou mostrando em todos os vídeos eu estou orgulhoso disso vamos lá galera vamos lá eu espero que isso motiva você para se inscrever você sabe eu sei que alguns de vocês estão tipo hey você mostrou isso em todos os vídeos sim por que não por que não se eu posso eu posso ok vamos continuar e ele está se inscrever no lajeito já está disponível eu vi os outros vídeos que os homenagens que eu vou curtir o botão já estão nas nossas�as de servem de fome acho que não está se inscreva no canal e eles vão casuar que não estão se inscrevendo e eles vão casar eles precisam já ele é já está murtou então ele é o cara que seus caros e sei que eles estão se inscrevendo o ok, isso parece que é se que é um problema Now we can see why he's so scared Where am I supposed to go? Where are you going to ask Faizal and Katnal Macha Kastinian? Supari, sit down That's Pooh! Wee the Pooh! Oh wow Oh this is gonna be epic Bruh Wow, bro Wasn't he in KGF? No No We're doing bad things I'm not your blood Rest from all the fists We know that it is a good thing We are gonna die We just want to die You're gonna die I could die The world has really been seen You want us to have a good time? I'm sorry It's time when we are życia KGF background music. Very good BGM. He showed respect. Let's see if he's going to show respect. Oh. The disrespect. KGF background music. KGF background music. KGF background music. I mean, come on. This wasn't. This wasn't really an epic dialogue. Or for the music. He's like. If you point the gun to your peepee. You will blow it away. And then he puts on the glasses. You know, it's not the best dialogue. For you to be cool with. You know. A very cool walk. Do you know what I want to see? I want to see Rocky against what's in Agustia. Rocky versus Agustia. Crossover. Can you imagine that? Rocky by. Oh. Oh, amor de interesse. Onde estão meus subtítulos? Bro, subtítulos. Eu ouvi que eles dizem o Oogram. Spider-Man. Ele vem. Ele vem. Ele vai ficar. Eu não estou, eu não estou, eu não estou. Você está o que estava, eu. Wow Wow He is a monster Gangster Prashant Neal sabe como fazer alguém parecer legal. Eu desejo que um dia ele me pareceria tão legal. Tem que ser que se encontre. Você tem que manter eles. Você não é preciso entender. Eu sei que o que é isso? É um cumprimento. É um cumprimento. Bro. Esse é um filme de propaganda. Acho Prashant Neal é um filme de propaganda. Não, 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 não. O que eu soube, o que eu soube? Você está falando de um grupo de agastia, o que eu soube? Wow! Isso parece ser o Cite do Deus. Nós temos um filme na Brasília que é muito gancho. O que é isso? 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 Não, não, não. A coisa de red birth. Wow Oh, come on Oh, wow Guys, we're gonna go to the next part But man, look at that Doesn't that look so creepy? I'll see you in the next part Take care, bye-bye